Estamos em Shibuya, no coração de Tóquio. O famoso e popular distrito que atraem jovens e turistas ganhou recentemente uma nova atração. Quando Shigeru Ban, um famoso arquiteto japonês, reconhecido mundialmente, vai ao banheiro público, ele pensa em duas coisas, se o banheiro está ocupado e se está limpo. Com isso na cabeça, ele participou de um projeto, o Tokyo Toilet, patrocinado pela Fundação Japão e que pretende renovar 17 banheiros públicos em uma das regiões mais movimentadas e mais populares aqui da capital de Tóquio. Shibuya, quer ver o que ele pensou? Banheiro transparente. Apesar de parecer um pouco arriscado usar esses banheiros, eles fazem parte de um projeto inovador que tem como objetivo mudar a percepção das pessoas sobre os banheiros públicos. Este jovem da Indonésia adorou a ideia, mas diz que ficou com receio de usar tranquilamente. Shigeru Ban garante que não há o que temer. Basta girar a trava da porta que as paredes do banheiro ficam foscas. Isso acontece por causa de uma corrente elétrica, que faz com que o vidro fique transparente. Quando a energia é cortada, trancando-se a porta, as paredes ficam opacas. A ideia, segundo o arquiteto, é saber antes de entrar neles se não tem ninguém suspeito lá dentro e também se estão limpos. Quando anoitece, eles ajudam a proporcionar mais segurança. Os transparentes são dois e foram instalados em dois parques na região central de Shibuya. Mais banheiros criados por outros 15 renomados profissionais, como Ken Gukuma, Tadawando e Junko Kobayashi, já foram construídos ou devem ser entregues ao público em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.